O dia do design vai ser orientada pela nossa professora Joana Brasileiro, graduada em pedagogia e mestranda de design instrucional pelo SENAC. Ela já trabalha há 30 anos como designer, ilustradora e educomunicadora. Jo, seja bem-vinda, viu? O que é design gráfico? A gente fala design gráfico porque vem da palavra do inglês, em que design significa desenho ou planejamento, e gráfico porque é voltado para os materiais que são impressos. Quando eu vou organizar os elementos dentro de um espaço, será que ele seria retrato ou paisagem? O mais comum é o formato de retrato. A gente tem elementos, tipografia, cor, imagem, hierarquia e organização, padrão de identidade e estrutura. Tipografia é a palavra que foi usada para definir os tipos, o desenho da letra. Por que esse elemento é importante? A imagem vai capturar o nosso olhar antes mesmo da gente ler o texto. A gente tem que organizar o espaço, ajudando o nosso olhar a percorrer. O texto alinhado à esquerda, ele forma um desenho. Esse padrão de identidade vai fazer com que a pessoa olhe a capa do jornal e vá até o fim falando, Ah, é o mesmo jornal. A capa do jornal é a coisa mais importante. Esses três modelos que vocês vão escolher agora, qual é o modelo que vocês gostam mais? Quantas pessoas votaram pela onda? Toda! Agora que a gente vai entrar na diagramação. Uma das coisas importantes agora é a gente escolher uma foto que seja bastante significativa. Já temos uma questão aqui em relação ao título, ó. Vocês gostaram da diagramação? Agradeço muito a participação, super qualificada, foi muito legal. Tchau!